Donza! Olha só como é que vivem! Dá licença! O que é isso, menina? É uma sopa! Sopa? Sopa? Mas de quê? De quê? Que coisa horrorosa! Parece água suja! Não, não é água suja, não. É sopa de legumes, Dona Fabiola. Mas só tem isso, menina! Não, não. Ainda fiz um arroz, feijão e ovo estrolado pra cada um. Meu Deus, eu nunca fui tão maltratada na minha vida! Você quer matar gente de fome, né, minha filha? Não, Dona! Parece que só tem isso mesmo! E não ouse responder! Fique calada! Vai lhe prendendo! Shhh! Opa, avô! Mas o quê que é isso? Como o quê que é isso? Eu almoço! Estão almoçando! Vamos, vai, come! Almoçando. É? E vocês estão usando a minha mulher como empregada. Ah, mulher! Ah, chega! Desculpa aqui, mãezinha. Você não vai fazer isso, não. Ah, mas não vai! Ah, meu Deus do céu! Sente-se, Leonora. Obrigada. Então? Aparício. Eu vim aqui porque eu preciso muito conversar com você. Fale. Tá bom, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Pronto. Eu acho que tá tudo em ordem. Você vai adorar encontrar sua casa em ordem, Beto. Assim, você vai sentir o perfume da minha presença por todo lugar que você estiver. Tchauzinho, Beto. Tchauzinho, Beto. Ai! O quê? O quê? O quê? O quê que você tá fazendo aqui? Posso saber? O quê? É um imenso prazer recebê-la aqui. Fedora. O lugar me parece realmente muito interessante. Você bebe alguma coisa? Um coquetel de champanhe, s'il vous plaît. Bien sûr. De coquetel de champanhe. Oui, monsieur. Eles falam francês? Os meus criados me acompanham pelo mundo todo. Às vezes eu fixo residência, como agora. Outras vezes eu prefiro viajar. E você? Gosta de viajar? Depende. Bem, mas não foi para falarmos de viagens que você me convidou pra vir até aqui, não é? Não, não foi. Eu convidei você para vir até aqui porque quero lhe propor uma aliança. Que tipo de aliança? Eu e você contra seu pai. Nós dois contra a Paris Silvarela. Você aceita?